Zé Povinho tenta saber, mas no final nunca entende onde tudo começou E os criticados só querem saber de progresso, vai a luta e pau no cu dos falador Que é lutando que se conquista nessa vida sofrida, demora de pouco em pouco Mas é melhor do que agir por aí na simpatia falando da vida dos outros Já que nós pode ser humilde, mas o foco é dinheiro Luxo era raridade, hoje é o que mais tá vendo Faturo numa semana, no que antes, um ano inteiro Tive coisas de vontade pra adquirir o seu tempo Ouro 18 quilates e do lado o cegadeiro Várias pés da lá na praia, incluindo só modelo Mais conforto pra família, eu pensei primeiro Vida boa pra coroa, foi que eu pensei primeiro Hoje nós bola no shopping, só balança vazando Marca ouve, ciclone e lacoste vem voando Não sei nem mais o que eu faço e nem quantos tô gastando Só sei que a vida tá fácil e eu tô de nada importando Não importa se é camada, roubendo, sabe? Também na opção 2, nós porta-moto e carro X1 ou Z4, legal que não aguenta Imagina quanto eu saco a R1200 Aí não tem pra ninguém, sempre é nós que rouba a cena O mundão girou e acabou todos os problemas O mundão girou e acabou todos os problemas Onde ficou gostosinho é só chamar que elas vêm Porque no meu bolso tem várias notas sem Porque no meu bolso tem várias notas sem O mundão girou e acabou todos os problemas 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 Obrigado.